Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e como sempre eu chego com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, deixa eu pedir, se inscreve no canal, acione o botão da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. É muito importante pro nosso canal. Então, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, aciona o sino e deixa o like, beleza? Bom, vou falar nesse vídeo sobre uma reviravolta. Jogador que estava certo de sair do Flamengo agora no final do Campeonato Brasileiro, não vai sair mais. Vou explicar o retorno de dois jogadores que estão voltando. Vou falar também sobre o presidente Rodolfo Landim, que deu indícios que Rogério Senne permanece no Mengão pra temporada 2021. 2021. E vou falar também sobre Gerson e Gabigol, que ontem confirmaram a permanência nessa temporada. Então já dá o like aí e eu já vou começar o vídeo com uma boa notícia. Vamos lá. Começo o vídeo falando, eu havia prometido que se o Flamengo fosse campeão, a gente ia sortear lá no bolão do aplicativo, pras pessoas que acertassem o placar, uma camisa do Mengão, já essa que eu estou usando, a nova, essa aqui ó, a nova camisa do Mengão, já é a nova. Rapaziada, o Flamengo perdeu o jogo, então não teria que ter sorteio no bolão. Mas aí eu decidi, todo mundo que deu palpite nesse bolão, foram 1 milhão e 200 mil palpites acertados, é, palpites, né, acertados não, mas palpites, foram mais de um milhão de palpites. Eu vou sortear a camisa amanhã, 4 horas da tarde, no meu Instagram, flasoeiro__oficial. Se você não segue, já começa a seguir lá, porque eu vou sortear amanhã, 4 horas da tarde, a camisa. Mas tem uma coisa, pra pessoa ganhar a camisa, ela vai ter que atender a ligação. Eu vou sortear e vou ligar. Se a pessoa ganhar, ela tem que atender a ligação. Então fique bem atento, que amanhã, 4 horas da tarde, se seu telefone tocar, sou eu te ligando pra dizer que você ganhou a camisa, beleza? E ó, eu vou ligar só uma vez. Eu vou ligar só uma vez, tá bom? É a brincadeira que a gente vai fazer desse jeito agora. Como o Flamengo não ganhou o jogo, não teria que ter o sorteio. Mas vai ter, porque eu tô feliz. Mas vai ter essa condição. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar agora sobre a situação aí da reviravolta. O que aconteceu, né? Essa semana, o goleiro César, ele sofreu uma torção no joelho. E daí, não sabia o que era e tal. E tinha o jogo da final e muita coisa e tal. Ontem, foi feito mais exames de imagens, uma espécie de ressonância magnética. E viram que o César sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho. E vai ter que ficar parado por 6 meses. A negociação entre Flamengo e Atlético Goianiense, que já estava certa. O plano era acabar agora o Campeonato Brasileiro. E o César já se apresentar ao dragão. Porém, a negociação não vai mais acontecer, já que o goleiro ficará 6 meses desfalcando o Flamengo. Mano, na moral, eu gosto demais do César. Mano, que cara gente boa. Mas, mano, como é que pode, cara? Às vezes acontecem umas coisas com as pessoas e eu fico bastante triste. E esse caso do César é um caso que me entristeceu bastante. Agora que ele ia ter a oportunidade dele, num time de Série A e tal, infelizmente, não vai acontecer. Porque ele vai ter que ficar agora 6 meses aí encostado. E há até uma previsão de que o goleiro passe por uma cirurgia, para poder resolver essa situação do ligamento cruzado do joelho. Tomara que ele se recupere. Tomara que ele fique 100%. Falando ainda dessa questão de camisa, tem mais 3 camisas aqui, tá? De 3 bolões passados. Eu vou enviar. É que eu estava viajando, uma porreria muito grande. Terça-feira, no máximo, eu estou enviando essas camisas. Eu já vou enviar a do ganhador do bolão, mais essas 3 aqui dos bolões passados. Tá bom, galera? Que ganhou aí. Não esqueci de vocês, não. Tá aqui comigo, eu vou enviar a camisa de todo mundo. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre a situação de Gabigol e Gerson. Porque ontem teve a premiação do Brasileirão, né? Premiação do Brasileirão, aquela festa. Gabigol deu uma provocada no Claudinho e no Luciano. Ele falou que se ele não tivesse lesionado tanto, ele teve uma lesão séria no tornozelo. Ele falou, olha, se eu não tivesse me lesionado tanto, eu teria vindo aí buscar o Luciano e o Claudinho na artilharia. E tal, depois até o próprio Claudinho falou, né? Infelizmente o Gabigol se machucou muito esse ano. Não deu pra brigar pela artilharia, mas, cara, o importante é que o Flamengo bateu campeão. E daí o Gabigol ficou nessa resenha. E a Bárbara Coelho, que apresentou o prêmio do Brasileirão, ela perguntou tanto ao Gabigol, tanto ao Gerson. E aí, você fica para esse ano? Você fica para essa temporada? O Gerson disse, eu fico porque eu quero ficar. Já havia já alguns boatos de propostas da Europa e tal, e tal, e tal. Mas o Gerson, ele falou, não, eu vou ficar, eu quero ficar. Deu toda a pinta de que permanece no Mengão. A mesma coisa o Gabigol. Quando perguntado, já falou logo que fica, porque quer ficar, porque gosta, enfim. Já deixou logo todos os indícios possíveis de que ele quer ficar no Flamengo. Então, sendo assim, rapaziada, sendo assim, tudo certo, pelo menos com esses dois jogadores. Há uma preocupação muito grande no departamento de futebol do Flamengo para poder manter o elenco. Segurar esse elenco não vai ser fácil. Mas a gente vai conseguir. Antes de eu falar da situação do presidente Rodolfo Landim com o técnico Rogério Senna, deixa eu falar com você. Você que quer comprar a camisa nova do Mengão? Essa aqui, mano, a camisa ficou brava. A camisa ficou insana. Ficou muito boa mesmo. Você que quer comprar a camisa nova do Mengão, que é essa aqui, cara, muito fácil, tá? Você pode comprar ela no WhatsApp. 21 998 64 66 65. 21 998 64 66 65. Como é que eu faço, Frazueiro? Só chamar no WhatsApp da Loja Nação Rubroneira da Rodoviária, fazer a compra, eles aceitam cartão e daí a camisa chega na sua casa. Chega para você ir na sua casa. Qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então chama eles no WhatsApp, compra a sua camisa. Tenho certeza que você vai gostar demais. Essa camisa ficou muito bonita, certo? Só chamar eles aí e falar que viu aqui. Ah, quem falar que viu aqui ganha também uma máscara. Uma máscara do Mengão. Falando que é inscrito aqui no nosso canal, você compra a camisa e ainda ganha uma máscara. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa preocupante. Porque saiu, né, agora já, na madrugada de ontem para hoje, saiu os bastidores da Flá TV. E daí, nos bastidores, o presidente Rodolfo Landim após o título. Então, tipo assim, ele não tinha necessidade mais de fazer aquilo. Não era para levantar a moral do Senna, porque após o título, já estava tudo resolvido, o Flamengo já era o campeão. Mas após o título, o presidente Rodolfo Landim, ele falou com os jogadores no vestiário e isso apareceu nos bastidores. E ele deu indícios de que o Rogério Senna permanece no Flamengo para a temporada. Nos bastidores da Flá TV, o presidente discursou e sinalizou a permanência do Senna quando ele disse temos um grande capitão. Ele tem a cara do Flamengo. é trabalhador e chega cedo. Então, ele levantou ali para os jogadores a bola do Rogério Senna. O Rodrigo Cario já tinha feito isso antes. Alguns jogadores já pedem a permanência do Rogério Senna, mas algumas coisas precisam mudar. A gente sabe, o Rogério Senna, ele precisa arrumar melhor esse time, ele precisa dar uma estratégia de jogo para esse time, porque o Flamengo está precisando, precisa chutar mais o gol, precisa ser mais agudo, precisa ser mais atento e a gente não tem que esperar ser eliminado da Libertadores, ser eliminado de uma Copa do Brasil para ter que demitir técnico, na minha opinião. O Flamengo tem que sentar e tem que ver isso. Vou deixar isso aí para a parte do futebol fazer. Se o Senna sair, não vou criticar. Se o Senna permanecer, não vou criticar. Vamos dar o tempo também, vamos esperar ele ter uma pré-temporada e vamos ver o que vai acontecer. O presidente deu indícios que o Rogério Senna permanece no Flamengo. Jogadores estão aí numa mini-férias até o dia 15 de março. Dia 15, todo mundo volta e daí, é aquilo. A gente tem que estar pronto para essa temporada. A temporada já começa terça-feira, terça-feira já tem jogo do Flamengo e Nova Iguaçu, Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã. E a gente, é claro, vai estar lá acompanhando, tudo normal, tudo de novo, de novo. E a gente vai estar lá fazendo a nossa parte, tá bom? Ó, agradecer a vocês por tudo, pedir de novo, né? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, se inscreve, aciona o sino, deixa o like e vamos com tudo, porque, irmão, somos ó que tá. Pô, mano, tá maluco? Somos ó que tá. É ó que tá. É ó que tá. Ô, bem demais. Ó, fica ligado, amanhã, pra terminar o vídeo, fica ligado, amanhã, 4 horas da tarde, no meu Instagram, Flazueiro Underline Oficial. Só vai ganhar quem atender o telefone. Só ganha se atender o telefone. Beleza? Muito obrigado, tamo junto, valeu, e é nóis.